Vai ser melhor ainda Quando amanhecer Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Nem pra devolver O direito de escolher A música melhor para se dançar Vai ser pior ainda Quando amanhecer Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Nem pra devolver O direito de escolher A música melhor para se dançar Quem faz parte dessa cena Gravando pode rodar Pra cumprir a mesma pena Não é preciso ensaiar Tá combinado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado Vai ser pior ainda Quando amanhecer Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Não dá pra embalar Não dá pra embalar Nem pra resolver O direito de escolher A música melhor para se dançar Quem faz parte dessa cena Gravando pode rodar Pra cumprir a mesma pena Pra cumprir a mesma pena Não é preciso ensaiar Tá combinado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado Vai ser pior ainda Legenda Adriana Zanotto